Eu quero que você imagine agora, todos vocês que estão aqui no palco e na primeira fileira, todos vocês que estão aqui, imagina agora que você veio assistir ao show, lógico, mas hoje você veio fazer o show, porque na verdade você é o astro desse show, e você veio fazer esse show hoje, e você faz parte de uma banda hoje, de uma banda, é? Talvez você saiba tocar algum instrumento ou talvez não, mas isso não importa hoje, porque hoje você sabe tocar o instrumento que você mais gosta, hoje você sabe tocar esse instrumento, daqui a pouco não agora, você vai simplesmente de olhos fechados segurar o instrumento que você mais gosta, só segurar, de olhos fechados, porque você faz parte dessa banda, quando chegar no número 3, você simplesmente de olhos fechados, segura o instrumento que você mais gosta, 1, 2, 3, segura esse instrumento, só segura, violão, guitarra, de olhos fechados, só segura isso, bateria, isso, cada um com o seu instrumento, sei lá, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal, normal, só segura, só segura, isso, cada um com o seu instrumento, perfeito, você veio hoje assistir ao show, mas não, hoje você faz o show, porque você faz parte dessa banda, mas antes de você começar a tocar, você precisa afinar esse instrumento, então afina seu instrumento agora, de olhos fechados, vai, só afina, isso, violão, guitarra, vai, afina, bateria, isso, teclado, vai, vai, afinando, contrabaixo, isso, lindo, só afina, só afina, teclado, isso, lindo, só afina, isso, afina, ó, eu falo que tem instrumento que a gente não conhece, sei lá, vai, afina, isso, afina, ó, tá lindo, instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz, agora vai, é jazz, toca, vai jazz, jazz, vai, 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 toca jazz, vai, toca, 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 toca jazz, vai, 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 toca jazz, olha o que você está, toca, vai, vai, isso, vai, 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 nossa líder, nossa líder, vai, toca, toca, contrabaixo, vai, toca, 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 caralho, vai, vai, toca, 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 isso, vai, toca lindo, toca, 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 Isso! Vai! Isso! Vai tocando! Vai tocando, vai tocando guitarra! Vai vai! Tocando! 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 Perfeito! Tocando! 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 Vamos dar um ritmo! Vamos dar um ritmo agora Pro .. ROQ! Agora é o ROQ! Agora toca o ROQ! Agora vai teclado! vai 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 toca 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 Vai, 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 toca, contrabaixo, vai, toca, 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 toca. Toca, vai, isso, banda, vai, 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 contrabaixo, vai, toca, toca, batera, vai, 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 isso, vai, toca, toca. Isso, vai, toca, 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 toca. Presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que inverte a mão. Inverte a mão, inverte a mão, inverte a mão, inverte. Inverte a mão, inverte. Inverte a mão, inverte. Inverte a mão, inverte. Inverte a mão, isso, inverte a mão. Inverte a mão, inverte, inverte. Vai, inverte a mão, isso, vai, inverte a mão, isso, vai. Inverte a mão, vai, vai. Presta atenção, banda. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você começa a tocar com os pés. Toca com o pé, com o pé, com o pé. É só com o pé Toca com o pé É com o pé Só com o pé Isso vai Toca com o pé É com o pé Isso vai Isso vai Vamos mudar o ritmo agora Vamos mudar o ritmo agora Tocando com o pé É o sertanejo agora É o sertanejo tocando com o pé É com o pé Isso vai Vai É com o pé É com o pé Isso É com o pé É com o pé Vai É com o pé Presta atenção banda A gente vai mudar o ritmo Vai mudar a forma de tocar Ao invés de tocar com o pé Presta atenção Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento É o mesmo Mesmo instrumento Só que ao invés de tocar com o pé Você vai tocar com a bunda Toca com a bunda Faz cantadinho de oito Faz cantadinho de oito É com a bunda É com a bunda Toca Vai Faz cantadinho de oito É com a bunda Vai É com a bunda Faz cantadinho de oito Vai Faz cantadinho de oito Faz cantadinho de oito É com a bunda Faz cantadinho de oito Faz cantadinho de oito 3, 2, 1, olhos abertos. Puta, que pariu. Atrás pra cima aqui, ó.